Não perdoar um irmão? 17? Quanto isso dá? Quem é bom de matemática aí? 70 vezes 7 dá 490 vezes Por ano? Por dia Por mês? Por dia O judeu tinha esse hábito Perdoa um irmão que erra 3 vezes ao dia Aí Pedro, né, chegou e falou assim Ah, meu, você, né Se a Jesus está pregando tanto amor Eu vou ser amoroso Eu vou falar 7 Jesus falou que é 490 Eu garanto pra você que lá pra 250 Você já perdeu a conta Aí não lembra mais, começa aqui de novo, tá? Mas o perdão é muito importante Ok? O que é sólido? O que é algo sólido? Algo consistente, é durável É firme E as características de uma igreja sólida Que nós temos que ter em nossos corações A primeira característica, irmãos Ela tem dono Uma igreja sólida tem dono E é um dono só Ah, deve ser a família A gente ouve muito, né, de igrejas A igreja sólida tem dono Principalmente a igreja batista Porque é uma igreja democrática É uma igreja onde a maioria É quem decide Então, vira e mexe A gente sofre Consequências Dessa nossa democracia Muito aberta Porque aí cria-se dono Tem igreja que aquela família Que é a dona Aqui não entra nada Não sai nada Não faz nada Se os donos Não permitiram Eu fui uma vez Numa igreja Numa assembleia Eu era novo ali ainda Aí o irmão chegou Estava sendo tomada uma decisão A respeito de uma despesa da igreja O irmão pediu a palavra E falou Não é melhor a gente esperar O irmão fulano Que estava lá Na casa que ele tem na praia Voltar Porque ele quem toma Esse tipo de decisão Misericorda isso De uma igreja batista Quem é que toma decisão De uma igreja batista? O primeiro lugar É a assembleia E a gente espera Que seja conduzido Pelo Espírito Santo Mas nem sempre é Então a gente precisa Tomar até cuidado Mas é importante A gente saber Que a igreja tem dono Quem é o dono dessa igreja? Jesus Não foi isso que nós lemos? Sobre esta pedra Edificarei Olha aí na sua bíblia O que é que está escrito? Sobre esta pedra Edificarei o que? A minha A minha Quem é professor de português Sabe muito bem Que isso é um pronome Possessivo Minha Igreja Quem é que estava falando isso? Jesus Portanto a igreja Aqui na terra Que tiver outro dono Além de Jesus Está errado É uma porta qualquer É um grupo Qualquer Que se reúne Mas Jesus Ele deve ser O dono Desta igreja Todas as decisões Que forem tomadas Todos os direcionamentos Devem vir de Jesus Ele sim Ele sim É o verdadeiro dono Ele sim É o verdadeiro dono E nós vamos ver No mesmo versículo Só esse versículo Olha só quantas coisas Ele nos fala Sabe por que? Jesus tem o direito De ser o dono Desta igreja Porque foi ele Quem comprou E ele Pagou Um preço Caro Esta igreja Custou Caro Para Jesus Sabe por que? Olha o que é que Pedro fala Tu és o Cristo Jesus Pagou Por esta igreja Preço De sangue As vezes tem gente Que fala assim Ah Ah pastor Eu Sou O que? Eu já suei Aqui Para levantar Essas paredes Essa igreja Tem um pouco Da minha vida Um pouco Do meu suor Jesus não deu um pouco Jesus deu A vida Ele Denomou Sangue Portanto A igreja Sólida Ela sabe Que ela custou Caro A gente tem Consciência Nisso A gente tem Consciência Disso Você Custou Caro Para Deus Até abro aqui Um parênteses Irmãos Não Não Jogue No domingo No domingo No domingo Passava A respeito Do sangue No umbral Passo De ferro É o mato De ferro Passar sangue Na porta Coisa esquisita Né? Mas é Foi com preço De sangue Que Jesus colocou Ali Naquela porta Ou na de baixo Ou na do lado Não importa Mas aonde O povo dele Entra para se reunir Ali Está o sangue De Jesus Sabe por quê? O sangue De Jesus Me lavou Você já foi lavado Pelo sangue De Jesus? Amém? Estão dormindo? Não Não? Vamos lá Amém? Amém Tá bom Bora acordar Liga não Tá Que eu sou assim Mesmo De vez em quando Dá umas cutucadas Porque é para você Ficar aqui Não foge Não Esse pastor Não vai terminar De pregar Não está chato Esse sermão Mas é Então irmãos A igreja Tem um dom A igreja Custou caro Porque esse dom Comprou essa igreja E pagou caro A igreja É corajosa A igreja Não tem medo A gente Não pode Cultuar aqui De porta fechada De luz apagada Sabe por quê? A nossa luta Não é contra Essas pessoas Quinta-feira No nosso culto De oração Tinha um cidadão Ficar com a morte A gente Não estava conseguindo Ouvir o pensamento Sabe o que? A igreja Tem que fazer Chamar a polícia Não Polícia Não Chamar o Detran Mandar prender Essa moto Prende hoje Amanhã ele está com outra E coitado de alguém Que vai ficar sem moto Então irmãos O que nós temos Em Efésio Capítulo 6 Verso 12 A nossa luta Não é contra A carne E o sangue Não é contra a morte Que faz barulho A nossa luta É muito maior Mas a gente Não pode ter medo A gente tem que levantar O estandarte Da igreja Sabe o que é O estandarte? Às vezes A gente canta Assim Não tem muita noção E ele esquece Ah bom Hoje não é a talia Eu não posso falar Irmãos Numa guerra Numa guerra Aquelas guerras Antigas Que o homem Ia com escudo E espada E alguém Que levantava A bandeira O estandarte Da bandeira Ele ia lá No meio Todo mundo lá Correndo com espada Com escudo E ele ia lá Com o estandarte E nós cantamos O hino que fala Que o estandarte Da nossa igreja A gente tem que levantar Tem que levantar alto Nós temos que lutar A gente não pode ter medo Nós não podemos ser Um povo acanhado Nós temos que ter orgulho De dizer Eu sou de Cristo Não considerar-se melhor Do que os outros Não Quem pode ser de Cristo? Só as pessoas certinhas Que não devem ir na praça Que nunca teve cheque De envolvido Que é casado Com uma sua mulher Só as pessoas assim Que são de Cristo Sim ou não? Não Cristo morreu Por causa dos bonzinhos Por causa dos judeus Quem sabe Por causa dos carecas Todo mundo vai virar O Andrezinho Vai cortar o cabelo curto Não é? Não é não Irmãos Cristo morreu pelos pecadores Nós somos pecadores Comprados pelo sangue de Jesus Qual é a nossa diferença? Qual é a diferença entre nós E os pecadores Que não tem Jesus? Nós somos justificados Oi? Nós somos justificados A gente não tem prazer em pecar As pessoas lá fora do mundo Pecam e me dão risada Mas se você é assim Comece a mudar Porque Cristo nos trans Forma Cristo muda Hoje Se eu for pregar Hoje à noite A gente vai falar sobre isso Se não No próximo domingo Não perca Não deixe de vir O domingo que vem à noite Ou hoje Se a missionária Não pregar O povo está falando sobre isso Transforma É diferente A gente peca A gente não é pecador? Todo mundo diz Nós somos pecadores Justificados Redimidos Mas E aí? Vou continuar pecando? Não Não tenho prazer em pecar Antes de pecar Eu penso duas vezes Isso não está certo Ok? Mas voltando A nossa igreja sólida Nós temos que ter Coragem Meus irmãos Soldado tímido Morrendo Quem já serviu o exército Sabe disso Soldado que é tímido Morrendo Ai Não sei se vou atirar Ai Eu estou com medo Ai Se eu não acertar aquele Se eu acertar o outro Pá Morrendo Soldado tímido Morre Nós não podemos Ser tímidos A igreja de Jesus Tem que ser corajosa A igreja de Jesus Tem que enfrentar As hostes Podem vir Da mão de folha Mas pastor A gente é tão fraquinho Maior é o que está Em nós Jesus é o nosso Comandante É o nosso capitão É o nosso general É ele quem nos dá A força É ele quem nos dá A direção Irmãos Irmãos Pensa bem Um pastorzinho Desse tamanho Menor Acho que até Do que o pastor Espedido Enfrentou um gigante Sabe com o que? Com a pedra Com a funda Quem ganhou? Quem? O grandão Ou o baixinho? O baixinho Mas sabe qual é a diferença? Ele estava com Deus Essa é que é a diferença Nós estamos com Deus Então não importa O tamanho do inimigo A gente derruba Não importa